Campinas já era uma pequena cidade quando Goiânia nem pensava em existir. Pelas boas condições, a nova capital foi construída aqui. Campinas não é só um bairro, é uma região de Goiânia, que conta com várias vilas e até outros setores. A região de Campinas, além de ser a mais tradicional, é o maior polo comercial da cidade. Mas de alguns anos pra cá, a coisa tem mudado. A Campininha das Flores tem se tornado do craque e do lixo. Chegou a noite, fica difícil você sair pra fazer uma compra, pra você ir numa lanchonete. O perigo é constante devido aos moradores aí que andam pressionando, né? Pedinte, questões mesmo de segurança na hora de você entrar dentro das casas. Muitos furtos de fio, de motos, bicicletas. A coisa tá bem complicada pro bairro de Campinas. Geralmente quem que são essas pessoas? Desde quando começou o pessoal vindo aqui pra reciclagem, começou esses furtos com mais frequência. Tinha, mas era bem menos. Dia 8 de julho, Campinas faz 213 anos. Quem mora há décadas por aqui sofre em ver o que virou. Se eu vou na padaria, que é do lado da minha casa lá, e vou pro meio do quaterão, que é a minha casa, eu não vou sozinho. Porque é tão absurdo o pessoal chegando e abordando e... Você põe lixo na rua lá, você não pode pôr em caixa. Você pega e joga o lixo no chão pra pegar a caixa, entendeu? É um tráfico de droga violento. E assim, ficou difícil de andar e perambular aqui pro Campinas. E eu tocava violão, saía de madrugada com o violão nas costas aqui, fazendo até altas horas, andando com a turma, com os colegas. Hoje eu não dou conta de andar na esquina aqui pra hoje. O bairro tem algo a comemorar? Pra esse tema lamentar, viu? Porque eu gostaria de ir lá na Praça Joaquim Lúcia, fazer uma feirinha de noite pra gente passear com a família, uma bandinha tocando aquele corito lá. A gente vai lá hoje é só pessoal da droga e difícil mexer. Campinas hoje vive um grande problema. O problema é que está em vários lugares. Mas aqui e na região central, que inclusive são as mais tradicionais da capital, o craque quase que está tomando conta de tudo. Eu estou num ponto aqui de Campinas, que vem aqui da rua Sergipe, e sobe e vai sair lá na São José. Aqui está o Parque Campininha das Flores. O único parque de Campinas, onde as pessoas podem fazer caminhada, onde as crianças podem brincar. Aliás, podiam, porque hoje está bem difícil. Falta iluminação em alguns pontos do parque, fica bastante escuro. Os usuários de droga, de crack essencialmente, abordam as pessoas, ficam por aqui. Nesse ponto aqui onde eu estou, por onde passa o rio Cascavel e que corta boa parte de Campinas, vindo lá da Castelo Branco, passando pela Anhanguera, passa pela 24 de Outubro, passa aqui na Sergipe, onde eu estou, e por aí vai, seguindo até o fim do setor. Essa região do córrego é perigosíssima. Os usuários de droga, eles usam essa região, eles ficam margeando o córrego para fazer uso do crack, para ficar escondido e abordar pessoas, para furtar, para roubar, muitas vezes até para abusar sexualmente. Nesse momento a gente acompanha uma abordagem da polícia militar, que inclusive tem feito um trabalho magnífico aqui na região, mas sozinha a polícia não dá conta. Nesse momento, três viaturas, equipes policiais, numa invasão, e nesse ponto em específico, se falta luz em alguns pontos do parque para quem vai caminhar, ali naquele local eles conseguiram, olha só, a Guimarãe Elias vai mostrar para vocês, eles puxaram um fio e conseguiram colocar energia lá dentro. É uma invasão, ali, durante a madrugada, os moradores aqui relatam que acontece todo tipo de crime, de briga, de uso de drogas, e nada é feito. A invasão continua, cada vez mais barracos vão se formando ali, cada vez mais pessoas vão chegando, o lixo, a questão visual nem se fala, o que a gente vê não deixa mentir. E assim segue, a campininha que um dia foi a campininha das flores, nesse momento, é a campininha do lixo e do crack. São vários pontos complicados. Ali perto do Cepal tem, lá na Vila Ana Maria tem, Vila Santa Helena, no finalzinho da Quintino tem também, então está espalhado, virou um terror. Não são todos no crime. Tem muitos que são gente boa, se fica com dor deles, dá comida para eles, mas tem muitos que é malandrão mesmo, é malandro, é só na pedra, e praticando o mal aí no setor, terrorizando. Na Praça Joaquim Lúcio, onde hoje é perigoso se sentar em qualquer banco, drogas são vendidas à luz do dia. E assim é feito em vários pontos. Ginásio de esportes, Avenida José Hermano, Parque Campininha, e próximo a reciclagens. A população reclama. Virou o que nós nunca esperávamos no nosso setor. Virou uma pura cracolândia. É a coisa mais feia do mundo. Você precisa viver que situação que o nosso setor chegou. São as três reciclagens que temos aqui em Campinas que já está surgindo mais outra. É o que mais tem índice de pessoas que roubam, usam droga, é lá. Se a região ainda não ficou pior, é por causa da parceria da polícia com a comunidade. À medida que a sociedade começou a se sentir responsável pela sua segurança e participar disso, fazer realmente o seu papel condicional, estar do lado da PM, o investimento em inteligência, o investimento em tecnologia e esse trabalho junto com a comunidade tem conseguido mais êxito. Mas a lei não ajuda. Às vezes acontece um furto. Hoje a gente consegue identificar com a ajuda do morador, com a ajuda da vítima. No dia seguinte consegue prender. Leva para a delegacia, não está mais em situação de flagrante, ouve-se para o portaria e sai para responder em liberdade. E mesmo quando considerada situação de flagrante, sai na audiência de custódia. Verdade seja dita, a maior parte de quem está na rua acaba no crime também. Nessa região, infelizmente, agora estamos com três recicláveis. Ah, mas você está falando que o povo que mexe com recicláveis são ladrões? Não. A gente acabou de abordar ali, das dez pessoas que a gente abordou, que supostamente estão trabalhando com isso, todas têm passagem para o policial militar. tráfico, homicídio, estelionato, tudo. A polícia não consegue reverter a situação sozinha. Todos têm que trabalhar juntos. O que essa pessoa precisa para se voltar a ser um cidadão? Muitas vezes alguém precisa apenas de uma passagem para voltar para o seu estado, que não consegue. Tem que verificar o que precisa. Documento? Você tem família aonde? É verificar o que essa pessoa precisa para ser um cidadão, não é simplesmente dar esmola, porque você está conseguindo fazer com que essa pessoa só fique ali na rua e com o tempo ele não tem como. Ele vai entrar no mundo da droga e vai entrar no crime. E o problema das reciclagens na principal região comercial e de maior tradição de Goiânia tem que ser resolvido.